Música Mas olha só, vezes me estando errado Não me calo, me desculpe, se desalvo Tenho um lembrador, sou franco e sincero E mantenho a minha opinião Isso afasta muita gente da minha convivência Mas tenha paciência, sou propotente Arrogante, como costumam dizer Chaco pra caramba, na minha obsessão Pelos seus corações, faço tudo apoiado Na lógica e na razão, evitando cair Também tentação, mas do jeito que eu vivo Acho um brinco impossível, cada dia Judo mais inimigos, meus ameados Muitos deles não estão preparados Me diga, o que eu faço está errado Por que vou me calar, tenho muito o que fazer E também o que falar, respeito até Quem não merece, às vezes não é O que parece, mas eu vou me rebaixar Para os outros agarrar, sigo o meu caminho Às vezes ando por ele sozinho Lado de frente com a morte Com todos que se acham os fortes Tudo na vida tem seu preço Recebo pelo que faço e não pelo que mereço Você, minha amiga, é uma mulher que tem Meu respeito e admiração Quero saber, minha querida, a sua opinião Não estou falando a verdade disso Tenho noção Mesmo estando errada, não me calo Falo alto e quero que me prove o contrário Ninguém chega ao oásis Se não atravessar deserto Sei que o errado tá muito perto do certo Depende do ponto de vista Certo ou errado Eu não me calo Eu não me calo Ninguém chega ao oásis Se não atravessar deserto Sei que o errado tá muito perto do certo Depende do ponto de vista Certo ou errado Eu não me calo Eu não me calo 5 e 20 tô de pé Cidadã do Brasil Lava a cara mais bonita Que o espelho já viu Não é pretensão ou sentação Se é isso que cê vai falar Se eu não valorizar Qualquer um vai achar que pode me comprar Não, não vou me calar diante da opinião Não alimento a ditadura Já morreu de nanição Sei que hoje em dia Deus cria pro sistema matar Desde os bancos da escola até a rotina Querem me amundar Sá quem fala o que der Pode ouvir o que não quer Papai do céu Já fez de mim suficientemente Mulher não se cale Se alguém disser que você tá errado Favelado Nasce programado Pra ser limitado Eu ainda tenho Sangue nos olhos E muita revolta Pra evitar os ataques José Povic tá lá fora Atravessa os meus desertos O Oasis tá ali do lado Tá subindo o meu nome Mesmo errado Eu não me calo Ninguém chega ao Oasis Se não atravessa desertos Sei que o errado Tá muito perto do certo Depende do ponto de vista Certo ou errado Eu não me calo Eu não me calo Ninguém chega ao Oasis Se não atravessa desertos Sei que o errado Tá muito perto do certo Depende do ponto de vista Certo ou errado Eu não me calo Eu não me calo Mesmo estando errado Eu não me calo Mesmo estando errado Eu não me calo Mesmo estando errado Eu não me calo 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 Tchau, tchau.